Quero confessar que sempre fui usuário da ciência aberta nas minhas relações consensuais, prática que me tornou dependente da química do pensamento fora do padrão, que é torturante, mas inovador a cada dia que observo o nascer do sol e percebo que estou vivo de novo. Primeira Escola do Pensamento Fora do Padrão Patrono, professor doutor PHD Arnaldo Nembre Coordenador de Pós-Graduação ENSP Fiocruz Legenda Adriana Zanotto